E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Fantasy War Tactics e dessa vez Nox, o Vampiro. Bom, esse é o vídeo explicando suas habilidades e o vídeo de batalha entra logo na sequência, tá? O Nox aqui, ó, ele é um personagem do tipo papel e ataque type e gigante de passagem muito ataque type. O seu campo é o Glacial, o que o torna muito útil em muitos momentos, especialmente com grupos como o Sogum. Cooperação, o Bear Man, a Electra e o Momo. Sinceramente eu só entendi até agora a Electra, os outros não. Bom, visuais. O visual básico dele é esse aqui, ó. É que eu não gosto porque ele é bonito e ele fica escondido nessas asas. O Star, está na loja, é... com moeda, perdão, do PVP. Ele tem esse aqui, o Fox e esse recolor que também está na loja de PVP, ó. Que é um recolor desse outro. Soul Gear. Eu não peguei a arma, mas a arma dá 380 de ataque e 600 de counter damage. Acreditem, esse personagem é bem counter natural. No mais 10, ela melhora o dano da sua skill em 19.8%. Já a sua asa, eu tenho, porque ela é muito overpowered. Ela dá 200 esquivas e mais 600 de counter damage, como eu falei, ela é focada realmente em counter. No mais 10, ela melhora a passiva dele. Ela aumenta a absorção de HP de todas as suas habilidades em 18% e o poder final das skills em 18.5%. Sério, isso é muito roubado. Então, aqui, ó. Já indo para as habilidades sem enrolação, né? Primeira habilidade, Bloodshot ou Tiro de Sangue. Ataca um inimigo com até 130.1% do ataque. Além disso, causa G.O.T. com 29.5% de chance. Pegou o G.O.T. causará por 2 turnos um sangramento que dá 39.7% de dano por turno. Renovável, obviamente, por ser uma skin de nível 1, é muito fácil de renovar. Boy of Blood, segunda habilidade. Ataca um inimigo com até 181.5% do ataque e imobiliza o personagem por um turno, tá? Então, é 100% garantido que imobiliza. Se for um personagem que não ataca a grande distância, ele tem muita vantagem porque o char fica travado. Terceira habilidade, Spellbust. Ataca um inimigo com até 190.3% do ataque, tem 80% de chance de causar confusão, confundir o inimigo. Se o Nox tiver com mais de 50% do HP ao usar essa skill, o seu ataque aumenta em 10%. Sério, isso aqui é bom pra caramba. Isso é muito bom. Esse personagem é daquele tipo de personagem que vai acumulando ataque. Passiva. Blood, Thirst, Sede e Descend. Absorve 55% do HP do dano no inimigo. Então, assim, ele deu um dano de 100%. Ele recupera 55% desse dano no formato de HP. Porém, isso é por causa do Soul Gear nível 10, tá? Deixa eu ver aqui se ele altera. Ó, o normal é 37%. Como acumulou, melhorou. Ok? Vamos lá. Deixa eu sair com a página de novo, senão eu esqueço. Vamos lá. Absorve 55% do dano causado em HP. Além disso, aumenta em 37% o dano causado em inimigos que tiverem menos de 50% de HP. E ignora 2.800 de defesa dos inimigos que tiverem mais de 50% de HP. Sério, isso é muito forte. Principalmente em PVP, ele é muito insuportável. O seu Awakening, Oblivion, eu não falarei em nível 10. Eu falarei aqui em nível 1, tá bom? Então, em nível 1, causa 316% de dano com ataque. Tem 35% de chance de causar maldição e confundir o inimigo por 2 turnos. O que vai alterar, de acordo com o nível, é tanto o dano, quanto a porcentagem de chance de causar a confusão e a maldição. Ok? Eu prefiro não falar o que eu não sei por enquanto. Eu não tive tempo de pesquisar. Bom, isso é a explicação do personagem. Na sequência, entra o vídeo dele em missão mesmo, no PVE, matando. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe a curtida, por favor. Falou, um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho